Boa tarde, vamos lá para mais uma aula, hoje é de religião, vamos rever a aula e a historinha de Samuel. No povoado de Efraim, uma montanha chamada de Efraim, existia um casal muito feliz, muito feliz mesmo, porque eles eram tementes a Deus, viviam sempre a ajudar o próximo. É o Cano e Ana, o nome desse casal, e Ana queria muito, muito, muito ter um filho. Mas certo dia, Ana descobriu que não podia ter filho e ficou muito triste, porque toda a vontade dela era ter um filho. Ela recorreu à fé, a Deus, e foi ao templo de Eli, um homem de Deus. Quando ela chegou ao templo, chorava, chorava desesperada, mas não era desespero, era fé, ela chorava por fé. Eli desconfiou até que ela estava bêbada, mas de jeito nenhum, ela estava falando com Deus. Que felicidade, Ana engravidou com a sua fé e a vontade de Deus. Com a ajuda de Eli, ele também orando por ela, conseguiu. Ao nascer seu bebê, foi crescendo, e Samuel ficou ajudando Eli no tempo. Ele arrumava, passava maior tempo lá no tempo, arrumando, cuidando. A mesa, ele cuidava de Eli. Certo dia, muito cansado, Samuel dormiu. E ele escutou uma voz. Samuel, Samuel. Ele saiu correndo. Seu Eli, o senhor está me chamando? O que foi, Samuel? Não, eu não estou lhe chamando. Samuel voltou a dormir de novo. Quando ele dormiu de novo, ele, o que aconteceu? Ele escutou de novo a voz chamando. Samuel, 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 Samuel. Seu Eli, o senhor está precisando de mim? Samuel, escute bem. Volte ao seu quarto e escute a voz que está lhe se amando. Porque essa voz é divina. É Deus que quer falar com você. Não sou eu. Samuel voltou ao seu quarto e daí por diante começou a ouvir o ensinamento de Deus. E ouvir as palavras de Deus. Foi crescendo, foi crescendo e começou a ser um dos homens de Deus. Como o seu Eli. Gostaram da história? Amanhã tem paz. Boa tarde. Amo vocês.